No passado dia 25 de fevereiro, os autarcas que integram a Associação de Municípios do Alto Tâmega deslocaram-se à Assembleia da República, onde foi discutida a petição pública que reuniu mais de 6.300 assinaturas em defesa da criação de uma unidade local de saúde no Alto Tâmega. Acompanhá-los nesta luta que pretende melhorar os níveis de atendimento e de assistência hospitalar dos utentes, estiveram vereadores, presidentes de junta e deputados municipais do Alto Tâmega. Após a petição, alguns grupos parlamentares apresentaram projetos de resolução para a situação que o Hospital de Chaves vive, depois de ter sido integrado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Projetos de resolução que foram apresentados pelos respectivos partidos. Paula Barros, deputada na Assembleia da República, eleita pelo Círculo Socialista do Distrito de Vila Real, considera que as questões de saúde são fundamentais para a qualidade de vida dos cidadãos e o facto de haver diferentes projetos de resolução abre uma boa perspectiva de que a situação se resolverá da melhor forma. Eu não quero opinar sobre o debate em si aqui, prefiro opinar sobre a perspectiva que ele nos dá de vir a dar frutos ou não. E portanto, em relação a isso, eu acho que foi importante que houvesse quatro grupos parlamentares a apresentarem uma iniciativa sobre a forma de projeto de resolução em relação a esta matéria e nomeadamente o Partido Socialista apresentou também. Penso que com isto e com o facto destas quatro iniciativas irem baixar à Comissão de Saúde sem votação para poderem ser trabalhadas em conjunto, abre uma boa perspectiva naquilo que seja uma resolução final de recomendação ao Governo no sentido da efetiva melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados aos cidadãos do Alto Tâmica e se for por via da Unidade Local de Saúde, depois os caminhos estão abertos para que se faça o debate necessário que conduza à criação da Unidade Local de Saúde. Em nome do Partido Socialista, Paula Barros sublinhou que o objetivo é melhorar os serviços prestados aos cidadãos e que o partido que representa estará sempre disponível para discutir o melhor modelo a aplicar no Alto Tâmica. O Partido Socialista quando tem falado sobre esta matéria tem procurado falar com verdade, com transparência e com clareza e portanto neste momento o Partido Socialista tem como no passado um grande objetivo que é de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. No que diz respeito ao modelo organizativo, estamos completamente disponíveis como estivemos no passado para fazer a discussão necessária à alteração do modelo centro-hospitalar se assim considerarmos que isso seja o melhor caminho para a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Agora, a verdade é que em matérias tão sensíveis como esta e que mexem tanto com a qualidade de vida dos cidadãos os passos que forem dados têm que ser passos certos, passos que nos indicam que claramente estamos a caminhar para melhorar. Do lado oposto, António Caboleira, também deputado pelos Sociais Democratas, considera que o projeto de resolução apresentado pelo PST é o único que satisfaz as reivindicações da população do Alto Tâmica na petição lançada. O projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista vem dar satisfação plena à petição dos cidadãos do Alto Tâmica com vista à criação da Unidade Local de Saúde. Não há outra maneira, não vale a pena estarmos a aprofundar grandes discussões técnicas e políticas em torno do centro hospitalar que está provado que ao fim de três anos a criação do centro hospitalar depreciou o Hospital Chaves. O Hospital Chaves não tem mais condições para satisfazer as necessidades de saúde da população dos concelhos mais diretamente servidos e os concelhos mais diretamente servidos, como sabem, é Boticas, Montalegre, Chaves e Valpaços e algumas freguesias de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar não têm condições de serem atendidas convenientemente como foram até 2007 nestas condições com o centro hospitalar. Portanto, só há uma maneira de resolver o problema. Não vale a pena perder muito tempo a estudar. A maneira de resolver o problema é criar a Unidade Local de Saúde. Naturalmente que ela não se pode criar num dia e no dia seguinte estar a funcionar. Tem que haver aqui um período de transição porque há processos clínicos que estão no centro hospitalar que têm que passar para a Unidade Local de Saúde e no nosso projeto de resolução do Partido Social Democrata propomos que haja um ano de período de transição e pronto, depois em pleno, naturalmente, estaremos empenhados em reforçar o hospital com médicos e com os investimentos necessários para que possamos garantir às populações do Alto Tâmega bom acesso a condições de saúde como tem aqui em Lisboa e noutros pontos do país. A TV Barroso falou com alguns presidentes de junta que também integraram esta comitiva e são unânimes em dizer que apenas querem que o Alto Tâmega volte a ter condições a nível de saúde e farão de tudo para se fazerem ouvir. Acho que o debate correu bem, só de nós trazermos à Assembleia da República o Hospital de Chaves já é bom. Portanto, temos algumas lacunas no Hospital de Chaves em que, pronto, aqui há vários anos havia mais médicos e neste momento estamos a ter uma lacuna grande e nós não queremos isso, a nossa população não pode ficar isolada e isolada a nível de médicos e nós viemos de longe trazer a nossa revolta e, pronto, e dar uma palavra de a penso que não estamos de acordo com algumas medidas que estão a ser tomadas nesse sentido. É uma força extra que viemos trazer, só a nossa presença já é um sinal de que nós não estamos de acordo com certas coisas e estou plenamente de acordo com que os deputados da Assembleia vão rever a situação do Hospital de Chaves e vão tratar do assunto de outra forma. A intervenção dos deputados do Alto Tâmega foi boa porque eles defenderam a continuidade do Hospital de Chaves com todas as suas valências, mas as pessoas sentiam-se um bocado fraudadas com a distância que percorreram para aqui vir e os poucos ministros estiveram lá dentro a ouvir-los defender aquilo que não sei se terá defesa. Vamos ver como é que o Governo se comporta, mas não sei se o que nós queremos, se eles irão ceder no ponto de pôr o hospital a funcionar com todos os médicos e todas as valências possíveis. Recorde-se que esta petição foi lançada pela Câmara Municipal de Chaves em setembro passado com o objetivo de criar uma unidade local de saúde abrangendo as regiões do Alto Tâmega e Barroso. Desde a integração do Hospital de Chaves no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes que essa unidade de saúde tem vindo a perder valências e recursos humanos prejudicando toda a população que abrangia. Depois de discutida a petição pública e a apresentação dos diversos projetos de resolução basta apenas esperar que a situação se resolva tendo em vista a população e a sua qualidade de vida. A Câmara Municipal de Trás-os-Montes Obrigado.